Verá entre rugas Que minha história marcada de mágoas Talvez eu já tenha até te falado O peso da idade às vezes que faz Nas minhas lembranças coisas repetidas Palavras que hoje pra muitas pessoas Parecem que foram até esquecidas Então resguardando as minhas memórias Escondo a tristeza que vive comigo E fico buscando no meu pensamento Aquilo que nunca me foi esquecido A enorme moenda que tinha o engenho E dentro do tacho garapa fervendo Açúcar e melado fazendo das canas Que as juntas de boi estavam moendo Eu chego a sentir antigos sabores Nas vezes que a alma tristonha de vaga E o cheiro que exala de uma lamparina Bem naquela hora que ela se apaga Da carne de porco guardada na banha O aroma gostoso de café torrando Amonha no forno e banana da terra Por sobre a chapa do fogão ação Eu já não consigo usar de palavras Mesmo se eu tentasse ficar Eu já não consigo usar de uma manhã E a pele queimada Na vida do campo vão dizendo tudo Talvez por ser moço não possa entender O imenso poder que tem a saudade O pranto que cai agora em meu rosto Retrata a forma de minha linguagem O pranto que cai agora em meu rosto Retrata a forma de minha linguagem 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 Obrigado.